Quem mandou você parar, volte para o mar alto no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar É lá que tem milagres, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Deus está curando a sua alma, Deus está curando a sua alma Deixa Deus me usar esta noite, seja ousado por Deus esta noite Permita que Deus me use esta noite, permita que Deus me use Adore Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não compare de ele e eu aberto Põe a mão nas suas caras, quem mandou eu te falar Pega o que ele te pegou e volte, volte Que é o teu lugar, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Pega o que ele te pegou e volte para o mar alto no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Pega o que ele te pegou e volte para o mar alto no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Pega o que ele te honrar, eu vou te honrar e eu vou te honrar E volte, volte, volte para o mar alto no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Quando o mundo lhe faltará Esse cenário já mudou, já mudou, já mudou E a boa hora de parar Já chegou, já chegou Quando o andar é de novo Onde será? Onde será o barato? Onde será o barato? Eu vou te honrar E a boa hora de parar E a boa hora de parar Onde será o barato? Onde será o barato? Eu vou te honrar E eu vou te honrar